O Alien mais poderoso de Ben 10. O Alien X. Um Sapien Celestial vindo do centro da criação. Saiba tudo sobre essa transformação e muito mais em um vídeo composto por eu, Vini e Lukezinho. Em breve. E aí galera, vocês estão bem? Por que o do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, traré com vocês tudo sobre o Benzarro. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então galera, o Benzarro, eu acredito que a maioria aqui tem conhecimento sobre a existência dele. Que ele é um dos bens alternativos do mal que apareceu na Guerra dos Bens, nos episódios. E então não havia mais ninguém. E então havia o Ben. Então vamos conhecer tudo sobre ele no vídeo de hoje. Como falar do Benzarro e não falarmos logo do que vemos de cara? Ele é um zumbi. Então, lembremos primeiramente a sua aparência. O Benzarro, ele tem uma aparência bem atrofiada, né? Ele usa uma camisa de força roxa com um 10, costurado no peito. 14 fivelas e calças com remédios. Aí o motivo dessa camisa de força vai ser explicado daqui a pouco. Então segura aí, viu galera? Daqui a pouco eu explico. O seu corpo, ele é verde com manchas. Ele tem olhos roxos e um pouco de cabelo roxo também. Ele tem um pescoço longo, dentes amarelos claros. Uma mordida e dedos dos pés animalísticos. O Benzarro, ele usa o Omnitrix roxo chamado Zombitrix. É que ele tá localizado em uma fivela no seu cotovelo, na manga esquerda da camisa de força. E não está encrustado em sua carne. Isso significa que o Zombitrix não está fixado e pode facilmente cair. Pois é, né galera? Diferente dos Omnitrix que a gente tá acostumado, né? Que fica preso assim no Ben pra não sair. No caso dos Omnitrix, ele pode sair facinho, facinho ali, tá ligado? Tipo, só acredito que qualquer um pode chegar lá, né? Preste a atenção ali. Oxente, ele tá muito bem preso no braço dele. Não. Aí vai lá, puxa, pronto. Tirou o Zombitrix. Diferente do Omnitrix que no Prime a gente lembra, né? De castigo, o pai do bem. Tentou, usou um monte de coisa, de ferramenta pra tirar o Omnitrix e não conseguiu. Você vê aí a diferença, né? Dos azimuts, do Prime e da dimensão do Benzarro. O quanto que cada um se empenhou em suas obras. Bom, galera. Então vamos falar aqui da personalidade do Benzarro. A personalidade a gente sabe que é o que molda o ser. E através dela podemos entender a lógica e as ambições do personagem. No caso do Benzarro, ele se compõe de forma muito primitiva, né? Exibindo movimentos corporais de macacos, destreza em sua forma humana. Em vez de discurso coerente, ele apenas grita frases como Fazendo alusão ao bordão do Hulk, que é Ele também disse isso aqui, enquanto estava transformado no Frankenstrike. Ele também deu uma cabeçada no seu Omnitrix pra se transformar. Demonstrando ainda mais seu comportamento primitivo. No entanto, o Benzarro não é necessariamente, completamente inteligente. Como dito pelo Derek White. Vamos dar um desconezinho pro cara, galera. Ele tem um pouquinho de inteligência. Pode não ser muito aquelas coisas, minha nossa, que inteligência. Mas ele tem um pouquinho, tá bom? O Ben é muito burro, abestalhado, idiota e tapado. Prima pirrada. Bom, galera, agora vamos falar aqui sobre a história do Benzarro. Lembra que lá no começo eu disse que eu iria explicar o 10 em sua camisa de força? É por causa que é assim, o Benzarro, ele se origina de uma realidade alternativa Onde ele é o Paciente 10 de uma forma de surto de zumbis Que são as suas vítimas de seres mortos vivos com traços bizarros Confirmado pelo Derek White, entendeu? Então o 10 é por causa disso, que ele é um Paciente 10. Outro fato curioso é que a versão do Azimut do seu universo tentou curá-lo em um ponto. Mas ao fazer isso, ele foi infectado. Ou seja, o Azimut também é zumbi e deve ser por isso que ele não conseguiu arrancar o Omnitrix. Quer dizer, o Zombitrix, né galera? Tem que lembrar que o nome do bicho é Zombitrix. Omnitrix. Não. Omnitrix. Omnitrix. Aí muitos tem essa dúvida. Ah, por que é que o Zombitrix ele não curou o Ben? Por causa que o Omnitrix original, né? A gente sabe que ele tem a reparação genética. Por causa que no universo do Benzarro, provavelmente, não tem essa configuração no Zombitrix dele. Porque você pensa que o Zombitrix é um relógio que é tão mal feito de um jeito que facilmente ele pode sair do braço do Benzarro. Então ele não é bem configurado com essas coisas não, entendeu? Coisinha mal feita. Não sei como foi o empenho ali do Azimut da dimensão do Benzarro. Mas a gente vê aí que o Azimut, pra mim, ele teve mais empenho na sua obra. Mas vamos dar um desconto porque pode acontecer alguma coisa ali que não nos foi revelada, né? Então por isso que o Azimut não pôde terminar 100% a sua obra. Não sei. São só especulações aqui, né galera? Bom, mas aproveitando que eu falei aqui do Zombitrix, vamos falar mais dele? Quais são os alienígenas disponíveis no Zombitrix? Bom, esse Zombitrix, ele contém a maioria, se não todos, os alienígenas normais do Benprime. Incluindo todos os alienígenas disponíveis pra ele durante a saga clássica. Como confirmado pelo Derek J. White. E o Derek, ele também fez visuais, né? Dos aliens, que ele confirmou que o Benzarro tem, só que não apareceram, né? Porque a gente sabe que no caso, o Benzarro só se transformou no Frankenstrike e no Sneriô na série. Mas ele tem muito mais do que são esses alienígenas. Lembrando aqui, galera, que tem duas condições, né? Que é, primeiro, como o Benzarro é um ser morto-vivo, quaisquer transformação alienígena que não seja de Eno, seriam versões zumbificadas. E também porque o Benzarro, ele gosta de colocar Zarro no final do nome dos seus alienígenas, entendeu? Então todos os alienígenas do Benzarro, a maioria tem sim um nome, né? Que o Benprime deu, só que no final tem Zarro. Então Franken Zarro, Sneriô Zarro, entendeu? Aí você pode até falar, ah, mas os visuais que o Dereck fez que não apareciam na série, não é canônico e tudo mais. E realmente, não é canônico, mas a gente pode considerar oficial sim, porque o Dereck, ele tem propriedade pra isso. Nossa, o Dereck, ele foi aí o diretor de artes e benéis do universo. Você acha mesmo que o art que ele fez não seria oficial? Mas assim, eu acredito muito que se o Benzarro se transformasse no Blocks na série, seria desse jeito aqui. Então esse é o Blocks Zarro, você percebe que ele tem umas cores diferentes. Isso aqui tá certo? Pode ter certeza que tá assim, galera, por causa que o Dereck, ele confirmou que pode existir segmentos sapiens de outras cores. A gente vê isso na própria série, o construtor, né? Que é o Blocks do Benfitt 3. Ele é todo azulzão ali, tem uns cor, meio um azul de outras tonalidades misturadas, entendeu? Mas assim, no caso do Blocks Zarro, ser de outra cor que não seja a do Blocks que a gente conhece, é uma coisa. Agora, ter peças quebradiças é outra. Porque você vê que tem umas peças ali faltando nele. Então tipo, se ele fizesse uma ponte, eu acredito que seria uma ponte meio quebrada, né? Por quê? Porque ele é um zumbi, então isso é uma versão zombificada, faz parte da zombificação, entendeu? Então é muito característico do Benzarro ter isso. Mas essa parte dele ter essas cores variadas seria encontrada no Prime, só não seria encontrada desse jeito, né? De uma deformação no corpo, por causa que é só uma questão do Benzarro. E lembrando que os demais segmentos sapiens poderiam sim ter essas cores diferenciadas, se eles ficassem na sua forma humanoide. Porque, como eu falei lá no vídeo do Mundo Alienígenas do Blocks, eles não são muito de se mostrar. Então são poucos que conhecem a verdadeira aparência do segmento sapiens. No caso, o Blocks é um dos poucos conhecidos, né? Que tem aí a sua aparência mostrada, porque é a transformação do Omnitrix. Aí também temos aí o Gosman Zarro, que ele é roxo. Como foi confirmado pelo Derek T. White, os Gosmans, eles têm sabores, né? Todos os Gosmans aí, dos Benzarro, eles têm um sabor diferente. E no caso do Gosman do Benzarro, ele tem sabor de uva. Também é confirmado que o Benzarro, ele tem a sua versão do Insectoid, no caso aí o Insectoid Zarro. Também temos o Ultra T. Zarro, que pra mim é um dos mais interessantes, porque acho que ele parece muito malware na sua primeira forma. É basicamente ele, só que roxo. Também temos o Gigante Zarro, que você vê que ele tem uma aparência que lembra mais aqueles... Os gigantes do mal, né? Os gigantes mutantes, né? Que aparecem sapos de guerra parte 1, parte 2. Também temos aí o Vampiro Zarro e também alguns áreas que o Derek não fez o visual, mas ele confirmou que tem. Como o Rat Zarro, o Cúspido Zarro, o Espantoide Zarro e também o Besto Zarro. Além disso, ele é um dos Benzarro alternativos que tem o seu alien exclusivo, assim, que não tem a versão do Benprime dele. Que no caso é o Arkifend Zarro. Ele é um alienígena aí que é da mesma espécie do Jared, que é aquele vilão que apressa lá, né? Não precisa do Raja, não precisa de ir lá, não fosse alienígena. Pronto, é da mesma espécie aí e o Benzarro tem esse alienígena muito da hora, que o Derek confirmou que ele tem poderes de fogo do inferno. É bem da hora, né? Os poderes de ser alienígena. Aí, a ponto de curiosidade, não se sabe se os Omnitrix contêm o DNA do Feedback. E também que os espinhos nos Omnitrix, eles se parecem com o símbolo do Super Omnitrix, quando ele está evoluído, né? Nos alienígenas supremos do Albino no Omniverse. O Benzarro, ele tem um gosto peculiar por batatas fritas, né? Porque ele gosta delas com torrões de terra e minhocas, né? Ele faz o seu sorvete com pasta. Encorpado, defumado e deixa um sabor delicioso. Isso é nojento até pros seus padrões. O Benzarro tem favorito do Derek J. White é o Negaben e o Benzarro. No entanto, os seus favoritos mudam, né? Dependendo do seu humor. Chato. A versão da Gwen do Benzarro é uma cientista sem poderes, constantemente trabalhando em uma cura pro Benzarro de um abrigo secreto e seguro. Ou seja, ela é uma das poucas sobreviventes ainda que conseguiu permanecer humana. E a versão do Dr. Animal do Benzarro é um dos poucos cientistas que restaram e está tentando salvar o mundo. Ou seja, pelo menos uma terra ele teve o seu lugar na história. A etimologia do Benzarro é uma paródia do vilão bizarro da DC Comics, que é um clone maligno do Superman. E ele tem uma fraqueza, sim. Uma fraqueza bem interessante, diga-se de passagem. Porque, apesar dele ser um morto vivo, o Benzarro pode ser controlado por um Vladat, que é a espécie do vampiro, através de suas corrupturas. Bastante interessante isso. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história do Benzarro. Comenta aí se você quer ver histórias de outros bens alternativos. Deixa aí nos comentários. Então, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau!